Pedro e Titu Com seus amigos animais Eles nadam e se divertem Juntos e leais Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta Boi da cara preta vai fugir E chamar sua família Eles sempre vêm correndo Com muita alegria Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, boi da cara preta É muito forte, pele escura como a noite Gosta de passar no campo quando o sol é quente Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta Boi da cara preta está no rio Com seus amigos animais Eles nadam e se divertem juntos e leais Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta Boi da cara preta vai morrer E chamar sua família Eles sempre vem correndo com muita alegria Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, preta, preta Boi da cara preta, 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 boi da cara preta Crianças, já está na hora de ir pra cama e dormir Só mais um pouquinho, mamãe Ah não, queremos continuar brincando Já está muito tarde, vamos para a cama Antes que o boi da cara preta apareça Medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Estou muito bravo Essas crianças me acordaram Eu vou pegar vocês Não pega não Nós não temos medo de você Não adianta fugirem, eu sou muito rápido Corre, vamos fugir Vai rápido Lá vem o boi da cara preta Que medo Vocês deveriam estar dormindo Que susto, era o boi da cara preta Não se preocupe, foi só um sonho Ficamos com muito medo, mamãe Não precisa ter medo Vocês voltaram? Dessa vez vocês não me escapam Boi, você é um bobão Nós não temos medo de você Agora eu pego vocês Não adianta correr Corre, vamos fugir Lembra que a mamãe falou? Era só um sonho Verdade Pedro, nós vamos sair daqui Da próxima vez eu pego vocês Crianças O que é isso? Tem um barulho no celeiro O que será? Será que é o boi da cara preta? Ai que medo Cadê essas crianças? Vocês deviam estar dormindo Vou pegar vocês Sai pra lá, Cuca Você não vai nos pegar Vamos fugir Corre, corre Vou pegar vocês Vamos nos esconder Ela está chegando Vamos, vamos Vocês vão ver a hora que eu pegar vocês Não adianta se esconder A Cuca nunca vai nos encontrar aqui Se esconde Pedro Estou escondido Tito Não consigo achar essas crianças Acho que elas se esconderam muito bem Vou procurar em outro lugar Joga, joga Aí Enganamos a Cuca Vamos pra casa dormir Vamos pra casa dormir Senão a Cuca vai nos pegar E aí E aí Nãoopping